Somente em Uberlândia serão milhares de candidatos disputando os cargos para vereador e prefeito Pensando nas dúvidas sobre o que se pode ou não durante a campanha eleitoral a Escola Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais promoveu o projeto Antes do Voto 2024 Nós vamos falar sobre temas caríssimos aos candidatos que são Registro de candidatura, a propaganda eleitoral que é o calcanhar de Aquiles do candidato Sobre ilícitos eleitorais, condutas vedadas E nós vamos falar também sobre a participação feminina na política A importância da mulher na vida política e as regras que são aplicáveis E por fim, um tema que é relevantíssimo e a maioria dos candidatos esquece, que é a prestação de contas Eu acho que na vida você precisa estar bem informado para errar menos E portanto, eu acho que esse é o objetivo desse seminário, informar para não errar Seja para quem já está na política ou para quem está tentando ingressar Há temas necessários para evitar problemas com a justiça Esse projeto Antes do Voto é uma ação do TRE envolvida com a Escola Judiciária Eleitoral E também com a Associação dos Municípios Mineiros Para trazer um trabalho preventivo aos pré-candidatos E também as informações mais agudas e mais importantes para o eleitor Que exercerá o direito do voto no dia 6 de outubro O objetivo do projeto Antes do Voto é divulgar regras importantes relacionadas às eleições deste ano O seminário é para orientar, tirar dúvidas de todas as pessoas e profissionais envolvidos no processo eleitoral Desde os futuros candidatos até quem fiscaliza tudo isso E é por isso que conhecer as práticas permitidas e proibidas é essencial para a integridade do pleito Nós estamos num período de pré-candidaturas No período de pré-candidaturas, o candidato pode até se apresentar como pré-candidato Mas ele jamais poderá dizer, conto com o seu voto Se ele falar essa frase, conto com o seu voto, 5 mil de multa A gente ouve, por exemplo, candidato a vereador dizer Mas eu não gastei, para que prestar conta? Ainda que não tenha feito nenhum gasto, ele tem que fazer a prestação de contas Caso contrário, vai ter um processo administrativo no tribunal E ele será declarado contas não prestadas e ele fica inelegível para as futuras eleições Detalhes serão importantes e determinantes para a justiça eleitoral Se não houver essa participação efetiva da mulher nas eleições Ou seja, votação zero, ou seja, destinação de recursos com fraude Para que ela possa concorrer Como também falta de campanha em favor da mulher Isso vai ocasionar a queda de toda aquela chapa eleita A justiça espera que tudo corra com a máxima transparência Porque cada detalhe apresentado terá que ser comprovado Nesse evento a justiça veio passar para os candidatos Para que a eleição ocorra democraticamente transparente E os candidatos todos tendo ciências das normas, das regras Que estarão vigentes durante o pleito